Olha aí, pra você que acompanha o Vajota Notícias, olha aí a chuva forte nesse momento, olha aí as águas, pra você que acompanha as nossas redes sociais em todo o Brasil. Muita chuva na tarde desse sabadão na cidade de Vajota, em toda a nossa região, eu estou aqui na sangria do açude Arara, curte esse momento.